Olá, tudo bem? Eu sou o Zig, sou um super-herói super-secreto e também super-invisível. Ninguém consegue me ver, mas sou o orientador das crianças no trânsito e estou aqui para contar uma aventura para vocês. Clubinho Honda apresenta... Trânsito Amigo Esta é Nanda. Ela é a irmã mais velha de Duda. Elas vão juntas para a escola todos os dias. Pai, por que eu ainda tenho que ir sentada na cadeirinha e não no banco como a Nanda? Por quê? Na sua idade, Duda, a cadeirinha é a forma mais segura de andar de carro. Enquanto você tiver menos de sete anos, tem de usar a cadeirinha especial. Eu não uso mais cadeirinha. Lá, 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 lá. Nanda, você não usa mais cadeirinha, mas também só pode andar no banco de trás. Antes dos dez anos, não pode sentar no banco da frente. Ah, e tem de colocar o cinto de segurança sempre. Pai, o Totó pode ir com a gente até a escola? Depois você traz ele de volta. Tudo bem. Cadê ele? Totó, vem! Hã? Ok, Totó, eu também gosto de você. Agora vai lá pra trás que vamos passear. Vem aqui, Totó! Mas peraí, o Totó também precisa usar o cinto de segurança. Pra quê? Ué, assim como uma pessoa, um animal pode se machucar numa brecada brusca. Além disso, o cachorrinho solto pode atrapalhar quem está dirigindo. Todos dentro de um carro precisam de segurança, Nanda. Mas esse cinto é muito grande pra ele. Por isso que animais têm de usar um cinto de segurança especial. Aqui está. Nanda, por favor, coloque o cinto no Totó. Enquanto isso, do outro lado da cidade... Este é Tony, o mais velho da turma. Ele já tem idade pra ir pra escola na garupa da motocicleta da mãe. Vamos, Tony. Prendeu bem o capacete? Prendi. Olha só! O carro do pai da Nanda e da Duda de um lado e do outro a moto da mãe do Tony. Estamos aqui num cruzamento, que como o nome já diz, é onde as ruas se cruzam. E percebam que quando todos de uma rua passam, os que estão na outra esperam. Isso acontece para que cada um tenha a sua vez de passar de maneira organizada, evitando acidentes. Pai, por que a gente tem de parar toda hora? Porque o semáforo está com a luz vermelha. Isso quer dizer que devemos parar para que os veículos das outras ruas possam andar também. Agora o sinal abriu. Podemos andar de novo. Então verde é para andar e vermelho para parar. Isso, Nanda. Veja aquele semáforo ali na frente. Está verde. Podemos passar. Mas olha só a cor. Ih, ficou amarela. E agora ficou vermelha. Quando fica amarelo, quer dizer que você deve ter atenção que vai ficar vermelho. Ou seja, no amarelo você deve começar a parar. Então verde é Andy, amarelo é atenção e vermelho é pare. Isso. Gostei. As cores são bonitinhas. Pelo visto, o Totó também acha. Esse é o Neko e ele adora colecionar figurinhas. Ele e Tony são amigos. E aí, Neko, conseguiu aquela figurinha que você tanto procurava? Consegui, Tony. Olha só. A figurinha mais difícil e importante do ovo. Neko, presta atenção. Você não pode sair atravessando a rua assim sem olhar. É muito perigoso. Nossa, nem percebi. Obrigado, Tony. Tony, preciso pegar minha figurinha. Fiquei um mês pra consegui-la. Vamos lá pegá-la. Pelo visto, preciso entrar em ação. Hã? Bom dia, meninos. Por acaso vocês estão pensando em fazer o que eu acho que vocês estão pensando? Hein? Vocês estão pensando em atravessar a rua? Sim, precisamos pegar a figurinha que voou pro outro lado. Muito bem. E vocês sabem como atravessar a rua? Horas. É só esperar os carros pararem e passamos pro outro lado. Não é bem assim, não. Não? Como é, então? Duas coisas são muito importantes pra atravessarmos a rua. Primeiro, fazer isso na faixa de pedestres. E depois, só atravessar quando o semáforo de pedestres estiver verde. Tem semáforo pra carro e pedestres? Sim, um pra cada um. Quando um está vermelho, o outro está verde. Olhem só. Então vamos lá, Neko, mas pela faixa de pedestres. Ah, lembre-se que também é importante olhar para os dois lados da rua antes de atravessar. Muito bem, garotos. Ufa, deu tudo certo. Bem, parece que nem tudo. E a figurinha está indo embora de novo. Tchau, meninas. Boa aula, hein? Tchau, pai. Beijo, papai. Beijo, totó. Nossa, Duda, olha aquilo. O Neko e o Tony estão correndo do quê? A gente precisa pegar logo essa figurinha porque a aula começa daqui a dez minutos. Tô tentando, tô tentando. Nossa, tá entrando no parque. E agora? Por que esse homem tinha que usar capacete? Se estivesse sem, a figurinha não grudaria na cabeça dele. Ah, Neko, o ciclista está certo. Para a segurança de quem anda de bicicleta, é importante usar o equipamento completo, como capacete, luvas e cotoveleiras. Eu sei, mas... E a minha figurinha? Perdi pra sempre. É, acho que chegou a hora de eu entrar na história de novo. Olha, Neko, a figurinha soltou como que por mágica. Pelo visto, meu anjo da guarda tá por perto. Vamos lá, Tony. Vai, semáforo, fecha logo. Fica vermelho. Vamos! Vai cair na poça d'água. Vai molhar e estragar minha figurinha. Nanda? Obrigado, Nanda. Ah, minha figurinha linda. Tá vendo? Nós mulheres sempre salvamos o dia. Ai, foi, Tony. Esses dois. Ufa, deu tudo certo, mas cansei. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aventura. E lembre-se de todas as dicas de segurança no trânsito que foram mostradas aqui. Elas são muito importantes para o nosso dia a dia. Até a próxima, pessoal! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.